Mas voltando aqui no nosso bem cultural, eu quero dizer que o bom de ter um programa de cultura e um programa ao vivo é ter essa oportunidade de escutar que são os melhores, né? Então a gente vai descobrindo aí esse Brasil que é um celeiro de grandes artistas e a gente tem essa oportunidade de aplaudir esses grandes artistas. E quando a gente consegue trazer para dividir aqui com os nossos telespectadores, é uma honra, né? É uma glória. Então eu fico aqui muito orgulhosa de estar há seis anos nesse bem cultural, trazendo tantos patrimônios aqui para mostrar os nossos telespectadores e que nos assistem não somente em Petrópolis, mas através do nosso site da TV Vila Imperial, de diversos lugares. Então eu fico aí feliz quando tem esse retorno das pessoas que seguem nosso programa, que seguem nosso canal no YouTube, seguem aí as nossas dicas e vão conhecendo também como nós essas pessoas maravilhosas. Então hoje, pela primeira vez aqui no nosso bem cultural, vou apresentar o Zen Serrano. Opa, tudo bom? Bem-vindo aqui à nossa cidade, que é uma cidade que você já frequenta, com a sua arte maravilhosa, mas é a primeira vez que você está aqui nesse programa bem cultural. Ainda bem. Eu fiquei muito feliz com o convite, assim que pinto praticamente depois a gente se conheceu num show, né? Que eu fiz aqui, você logo já veio comentar comigo, já no mesmo dia praticamente, né? A gente já marcou essa entrevista e eu já estou aqui feliz da vida. Pois é, eu quero até dizer que o Zen Serrano fez esse evento na Boêmia. Lá ele fez um tributo ao Tim Michael, meu grande ídolo, maravilhoso. Acho que o grande ídolo das pessoas que curtem boa música nesse nosso país. Não tem como não curtir. É uma personalidade histórica, mas que ele tem um diferencial de ter um repertório autoral maravilhoso e que segue aí num swing, né? É um espetáculo totalmente dançante. Poucos existem nesse estilo, apesar de termos aí nossos ídolos que vêm aí do George Ben e tal. No Rio de Janeiro existem alguns bailes ainda com esse ritmo, mas em Petrópolis a gente não tem isso. O samba rock, ele, depois dos anos 70 e tal, ele deu uma diminuída, né? Diminuída, que eu digo, bem sensível. E depois, eu não sei se é porque, assim, eu moro na Baixada. E as ruas, nas ruas, se ouve muito George Ben, Bebeto, muito samba rock. Então, é uma coisa que quem é, assim, de algum bairro, assim, de subúrbio e tal, escuta muito. Não tem como não ouvir. Isso é muito comum lá. Mas a ideia mesmo de fazer esse projeto samba rock, eu acho que já vem de criança, na verdade, né? Meus pais, eles já escutavam samba rock. Então, mas enfim, eu acho que você estava falando sobre esses novos nomes, né? Agora, tem uma nova geração que está voltando com o samba rock, com o swing, que chamam, né? Que o samba lanço. E eu espero, de verdade, que se torne uma nova moda, né? De novo, porque é muito bonito. É um estilo bem legal e muito fácil de dançar, né? É, dança é uma coisa que contagia. Quando ela tem uma música ao vivo, né? Bem tocada, porque você se apresenta com uma banda de primeira linha. Pô, meus músicos são incríveis. Então, quer dizer, não tem como ficar parada. É, quero mandar, está falando então na Baixada e falando nesses nomes, né? Quero mandar um beijo para o Serginho Meriti, meu querido. E é grande parceiro aí, Bebeto gravou o CD inteiro, só com composição do Serginho Meriti. O Serginho é demais, Serginho. É um cara que fez muito samba rock e faz até hoje, né? É, claro. Apesar de estar aí no Partido Alto. E fui com ele num baile do Roger, que é um baile muito maneiro. No Canoga, onde você foi? Eu fui no, não, eu fui no Samba Luzia. Ah, também é muito bom. Mas que é com esse estilo também, né? De swing, é um baile totalmente dançante. Pô, meu amigo demais. Inclusive, gostaria de mandar um abraço para o meu amigo Roger, que também é um, que está aí nessa nova geração, né? Isso. Do samba rock, que é um nome pesadão também. E quando chega aquela banda maravilhosa. Também é muito bom. Mas vamos mostrar uma primeira canção, porque eu não quero perder tempo. São tantas canções maravilhosas. O nome dessa música é a primeira música do meu disco. O nome dela é Preta Loira. Vamos nessa. Tudo bem, a gente não incomoda ninguém. Nas nossas fotos se vê amor e paz. Todos riem de nós porque somos diferentes E nós rimos de todos porque todos são iguais Tanto faz que eu não quero mais Saber o que você não sabe Tudo bem, nunca tentamos ser melhor que ninguém E nesse mundo é um erro grave Você abriu a minha cabeça E hoje eu vou comemorar Eu vou virar um maluco beleza Que só pensa em juntar Todas as riquezas que a vida me dá São as coisas simples que a vida me dá Por não ser mais um hipócrita Eu vou é comemorar Eu não quero mais saber O que você não sabe Para você é meu tesouro Para preta do cabelo louro Para você é meu tesouro Para preta do cabelo louro Maravilha Zé encerrando, quando é que você decidiu que você queria ser músico? Tem muita gente que diz assim Eu não escolhi a música, a música que me escolheu A minha avó era maestrina E meu pai, na verdade ele não é músico De trabalhar com música Mas também é da música Desde sempre Meus tios, minha tia Enfim, filho de maestrina não tem como não ser diferente E calhou da minha mãe Gostar muito de música também Então, quando eu vi Eu já estava curtindo muito essa parte da música Aí eu tive uma banda com 15 anos E trabalhei com essa banda durante muito tempo Uns 10 anos O nome da banda era Vó Ruth É uma banda que Enfim, tocou muito por vários lugares E aí, chegou em 2011 Eu decidi que eu ia trabalhar só escrevendo Porque eu sou escritor também E aí, de repente, me deu uma Assim, eu escrevi um livro nesse período Quando eu comecei a escrever um outro Me deu um estalo Eu pensei, cara Inclusive, você sabe Você pode dizer até melhor que eu Nessa praia Que hoje em dia você Ser um escritor Ainda desconhecido É muito difícil Você conseguir mercado Para o seu livro e tudo mais e tal Então, eu decidi Voltar a cantar Meio que na hora ali Foi meio que uma estratégia A verdade é essa Sem hipocrisia Pensei, cara Eu vou fazer o seguinte Eu amo cantar mesmo Então, vou deixar de ser só um hobby E vou voltar a cantar Para ver se eu consigo Conquistar um grande público Para ir sim Eu lançar meus livros e tal E o samba rock Ele é um ritmo muito popular E, ao mesmo tempo Eu não precisaria me prostituir Aspas, né? Fazendo uma coisa muito popular Às vezes a gente tenta Fazer uma coisa popular Até demais E você fica muito vendidão E não é você, né? E a verdade é uma coisa Que é impressionante, né? A verdade Se não tiver Não adianta, né? Então Acabou que Comecei em 2013 Com essa onda De voltar a cantar E samba rock De 2013 para cá Me apaixonei perdidamente De novo Pela música Mas continuo escrevendo Mas Esperando Para daqui a um tempo Para eu lançar meus livros Então Eu acho assim Interessante Você falou de um ponto Que eu acho interessante Que os artistas Deixam muito a desejar Porque não valorizam Esse lado Que é o lado do marketing mesmo Principalmente na música Ou na literatura também Se a gente Pôr um excelente artista Mas não souber fazer o marketing Não tiver uma pessoa Para fazer isso A gente não consegue Chegar a lugar nenhum É verdade E no caso do Zen Ele lá nesse show Ele fez um show De tributo a Tim Maia Apresentou as músicas Do Tim Maia Mas essa obra dele Eu só conheci Quando ele Presenteou a plateia Com um CD Quer dizer Já foi um Uma estratégia De se colocar ali E nós levamos Para casa o CD E no outro dia Eu ouvi umas 5 vezes Aí que eu falei Quem é essa pessoa Eu quero saber Quem é Que música é essa É autoral Por isso que ele está aqui Quer dizer Um CDzinho ali A gente já Está em outro momento Cara, quando você postou Uma potinha Você postou Inclusive muito linda Aquele seu radinho Com algum CD Na hora, cara Não fui nem eu que vi Foram meus amigos E uma amiga minha Que trabalha também Na produção comigo Ela falou Cara, olha lá Que legal O menino postou uma foto Ficou muito bonita A foto Eu falei Cara, que legal Aí depois que eu fui saber Que o Marquinhos Santana Sim Ele já veio aqui Ele falou Cara, Catarina Aí que eu fui ligar o nome A pessoa Que eu já tinha te adicionado Até no Facebook Mas para falar sobre literatura Não para falar sobre música Nem sabia Muito legal Mas essa coisa da rede A gente tem que estar antenado Que qualquer hora É uma oportunidade Então a gente está Tendo que se colocar A todo momento Mas e aí? Aí quer dizer Para você ser um bom Escritor de música Foi legal Você mostra agora Porque é uma pessoa Que sempre se preocupou Com as palavras Para não escrever qualquer coisa E é daí que vem esse repertório É, com certeza Eu O meu repertório O Jorge Bem É uma coisa muito presente Na minha vida Desde criança Então quando eu Pensei em montar Um projeto de samba rock E da minha carreira solo Na verdade Pensei, cara Quero fazer samba rock E eu quero fazer assim No meio do meu baile Com músicas autorais Eu quero Eu quero botar Jorge Bem Tim Maia E Bebeto Era assim Os três pilares E até hoje é Eu adoro E até hoje É os três Os três Assim, esse aí São os pilares principais Do meu Até da minha influência Porque eu me influencio muito Inclusive quando eu vou escrever Alguma música e tal Eu falo assim Cara, Jorge Bem Sai daqui Tim Maia sai Bebeto sai Porque senão Quando vê Você está copiando É verdade E não pode Isso não pode acontecer Então tem que sair O zen Do negócio Mas eu amo demais Mas assim Essa parte de escrever E você escreve Qual estilo Romance Romance É, romance mesmo Eu amo Garcia Marques Enfim, os realistas Ali, aquela parte Do realismo mágico É uma parte Que eu sou Apaixonadíssimo Inclusive a literatura De Cordel Aqui no Brasil Também Sou encantadíssimo Então O meu primeiro romance Foi sobre isso É um tema Sobre espionagem Libertário Um livro Totalmente Fala sobre um espião Anarquista E já o segundo Eu ainda não lancei o livro Então fica chato de falar Porque a pessoa Às vezes fica curiosa E quer Quer ver o livro Não tem como Não tem como Mas enfim Eu vou lançar em breve E o meu segundo livro Fala sobre um Um cientista Do ano 3000 Que ele descobre Um Uma máquina Que transforma O físico Em energia E essa E essa Ele consegue fazer Um exército De pessoas Que ele coloca Nessa máquina E já existe A máquina do tempo Lá no ano 3000 Então ele coloca Um exército De pessoas Em forma de energia Dentro Dessa máquina do tempo E manda pra cá Pra essas pessoas Repararem O passado Enfim E aí no meio Tem uma trama Que torna o livro Interessante Mas também é mágico Também pra caramba Não tem como Isso aí Vamos cantar mais uma? Vambora Vamos nessa Essa menina Me tirou o sono Ninguém sabe De onde ela vem Eu tento esquecer Mas não tem como O perfume Que ela tem Pra minha alegria Ela acabou de chegar Minha família Já desconfia E eu não consigo Dispassar E eu já estou Ficando louco De vontade De beijar você Minha morena Que vontade De te beijar Te tocar Minha morena Que vontade De te beijar Te tocar Te beijar Te tocar E quais são os temas Minha morena Pesquisem lá No Facebook No Youtube Por enquanto Foi uma morena Loura Vai devagar A gente tem que homenagear Agora está colorindo as mulheres Mas é só sobre as mulheres As canções Não, na verdade Eu faço O meu tema predileto É esse Porque Enfim Eu sou uma pessoa apaixonada Entendeu? A verdade é essa Eu amo esse tema Mas eu gosto De fazer música Sobre outras coisas Política É um tema Que eu amo De paixão Faço Enfim Diferenças sociais São Esse tipo de tema Também Você Você ouvindo lá O meu disco Deve ter reparado Porque tem músicas Que falam sobre isso Porque Enfim É verdade Sem hipocrisia A gente Vive Numa situação Do país E tal Que a gente Pode tentar Fazer militância Para A ou B Mas na minha opinião A caridade Projeto social É isso que faz Realmente a diferença E eu vivi Desde criança Num lugar Onde eu via muito Partido azul Partido vermelho Eles saindo No tapa E tudo mais E pessoas Acreditando piamente Em um ou outro E quando alcança o poder É sempre a mesma coisa E a única coisa Que eu vi realmente Da solução São projetos sociais Inclusive com cunho artístico Cultural Ou a caridade Nunca vi Outra coisa Além disso Fazer alguma transformação Real Lógico Aí você vai falar Não, mas tem projetos Enfim Projetos públicos Mas só que a pessoa Gasta Bilhões e bilhões E bilhões Para atingir o mesmo Às vezes menos Se você colocar em porcentagem Do que às vezes A gente Com só o nosso carinho Nossa disposição E às vezes Alguma grana Claro Enfim Então isso também Me inspira muito A escrever músicas Eu gosto também Desse tema Vamos mostrar uma dessas? É, vamos nessa O verde do sinal O verde da imaginação Quando tava verde A gente era Doutor Tinha carrão Mas quando ficava amarelo Tudo voltava ao normal Esqueciado o terno O malabarista do sinal E o dinheiro que pagava Minha praia Era o que restava Dar minha ajuda lá em casa E eu não posso esquecer Sem desanimar Eu só tenho a agradecer Só agradecer Ao sol que me dá força Todo dia Ao mar que me dá onda Todo dia Ao sol que me dá força Todo dia Ao mar que me dá onda Vai Relaxa escutando esse reggae Trabalha no sinal vermelho Enquanto o sol queimar sua pele Enrola o cabelo O moleque soltando pipa na rua Enquanto o sol queimar sua pele Enquanto o sol queimar sua pele Você joga a bola bem E eu não fico pra trás Nós dois no mesmo time Melhor ainda mais Mas a nossa amizade Não vai tão bem quanto parece O bicho te dominou E você está entregue E vamos sair dessa juntos Eu sofro bem mais que você Você não pode ser injusto E não lembrar de agradecer Ao sol que me dá força Todo dia Ao mar que me dá onda Todo dia Ao sol que me dá força Todo dia Ao mar que me dá onda Vai Relaxa escutando esse reggae Trabalha no sinal vermelho Enquanto o sol queimar sua pele Vai Enrola o cabelo O moleque soltando pipa na rua Enquanto o sol queimar sua pele Enquanto o sol queimar sua pele Vai Relaxa escutando esse reggae Trabalha no sinal vermelho Enquanto o sol queimar sua pele Vai Enrola o cabelo O moleque soltando pipa na rua Enquanto o sol Queimar sua pele Então, as palavras São armas, né? Nós conseguimos transformar aí Causar reflexões Com certeza E passar esses recados Essa música Ela nasceu Há mais de 10 anos atrás Não precisa ser malabarista Mas eu estou falando assim Ela nasceu Há muito tempo atrás E a gente jogava bola Num lugar que era debaixo de um viaduto Então ali era um futebol muito democrático Realmente democrático Tinha pessoas de vários lugares Lá da minha cidade E tinha um camarada em específico Que ele era um menino, cara Que ele sempre ia para lá E a gente via Ele, assim Ele dava um verdadeiro show Assim com Perdão Ele dava um verdadeiro show Com laranja Com limão E ele sempre tinha limão A gente perguntava Cara, o que é isso? Ele, não É o meu trabalho Meu trabalho Eu achava aquilo legal Porque eu ficava pensando Cara, o que é que ele trabalha? Será que ele é barbem? Enfim Até um dia, cara Que eu estava A gente estava andando Na rua Eu e um outro camarada meu Chamado Diego Rato Que inclusive toca até comigo E, enfim Meu compadre Meu amigo de muitos anos A gente andando na Via Light A gente encontrou esse amigo nosso Que eu queria muito lembrar o nome dele Mas eu não lembro Essa Enfim Também não vou inventar aqui, né? Enfim Mas eu não lembro o nome dele Mas o cara Quando a gente viu A gente, caraca Lá o fulano E ele, cara Dando um show Um zaço, assim E ele Aí tinha um outro amiguinho dele Que ele subia nas costas do moleque É um showzão mesmo, assim De nível De circo top, assim E, cara A gente jogando bola Eu falei Cara, esse moleque merece uma música E esse outro amigo dele Toda vez que ia lá no futebol Era um moleque meio louco, assim, sabe? Ele sempre se metia com os negócios Meio errado Arrumava briga E depois a gente acabou descobrindo Que ele estava num caminho Meio diferente e tal E esse outro menino Ele sofria muito com isso Ele falava Cara, pô O cara é meu irmão, cara Mora lá na minha rua Queria muito que ele saísse dessa Aí perguntava às vezes pra gente Cara, pô É mãe de vocês Ninguém pode ajudar ele, não E a gente, enfim A gente psicotizou ali Pra ajudar, né? O menino E acabou homenageando ele Essa música que nasceu Em homenagem a essa pessoa Maravilhosa a canção É, deixa eu te perguntar É, deixa eu te perguntar Nas redes, aonde você O CD foi o primeiro Esse que você distribuiu pra gente? Foi Foi O nome desse disco é Vamos Nessa Ele é um disco que Que foi gravado Agora No final do ano passado Né? Eu lancei Ele esse ano Em junho ou julho E ele tá disponível Tá disponível através do Spotify Da Apple Music Google Play E também no YouTube Só buscar Zen Serrano Só buscar Zen Serrano Escrever lá Vamos Nessa E aonde as pessoas Podem te assistir? Onde é que você costuma Fazer show? Eu toco Aonde tem tua agenda? Então, minha agenda Tá sempre na minha página Também no Facebook Que é Zen Serrano Aí tracinho Samba Groove Samba Groove Groove com dois os E Eu também estou Assim Tô sempre tocando No Sarau Rio Na Lapa É No Barone Botequim Lá em Nova Iguaçu Aqui na Bohemia Só ficar ligado também Que a gente Vira e mexe A gente tá aqui na Bohemia Aqui em Petrópolis Enfim Tá sempre viajando A melhor forma É realmente Entrar na agenda Agora conta pra mim Por que que você teve Essa iniciativa De não vender o CD De distribuir? Então O disco Hoje em dia Disco Que eu digo Disco é meio A forma até meio vintage De falar O CD Ele hoje em dia Eu acho que É muito difícil Alguém comprar Tem já Muita gente Às vezes Paga um dinheiro Fala assim Não cara Eu quero te dar Esse dinheiro Toma pra você Reconhece Quanto que se custa Gravar um disco E total E ainda mais Que um timaço De peso Igual foi lá no disco Ficou muito caro Na verdade Assim Poderia ter sido mais caro Se os caras Não fossem meus amigos E meus amados amigos Porque se não fosse Aí que ia ser pesado Porque Aquela arte ali Vale muita grana Ainda bem Que eles foram muito Camaradas comigo Enfim Então assim Eu vejo Que hoje em dia Você tentar vender O disco Você acaba Não atingindo A quantidade de público Que você quer E hoje em dia O público Ele gosta mesmo É do teu show Ele quer ver O teu show Então a partir do momento Que você divulga o CD De forma gratuita A pessoa leva pra casa Como foi o seu caso E enfim Te bebe assim Num gole só E depois ela fica curiosa Que aí no teu show E te indica Porque pô Isso E financeiramente falando Isso é positivo Porque a pessoa está Ali no seu show Depois ela vai no seu show E artisticamente falando Isso é uma delícia A pessoa está consumindo O seu trabalho autoral Depois vai lá no teu face E assim Ó cara Pô Estou ouvindo Pô Isso aí é maravilhoso Eu acho bem melhor É bem Hermento Pascoal Dizer isso Que ele queria Que todo mundo Baixasse as músicas dele Na internet De graça Que ele queria Que todo mundo Fosse no seu show Pô O show E no show É um momento mágico No show É onde você entra Em contato Eu acredito muito nisso Assim Espiritualmente falando A alma ali Artística De um concerto É muito sério Porque as almas Elas entram em contato A gente sente isso Tanto como espectador Como artista também A gente sente isso A gente sente Que a gente está em contato Com o público E isso é uma forma De iluminar Muita gente Porque tem muita gente Que Enfim Hoje em dia A gente está vivendo Uma situação do planeta Que está todo mundo Com medo Todo mundo É apreensivo A depressão É o mal do século Muita gente E se não fosse a arte Você pode ter certeza Que E seria muito pior Porque quantas pessoas A gente conhece Eu vejo isso Nos meus shows E eu tenho certeza Que todo artista Que está aqui assistindo A entrevista Vai Se Identificar A gente vê Muita gente Que está ali Às vezes está passando Um problema seríssimo Dentro de casa Ou às vezes Fora de casa E vai ali no show Meio que para Sentir aquela sensação De arte Para se purificar E aí a pessoa Entra em contato Com a gente A gente sente Essa energia A gente tenta Iluminar ali De uma forma Porque eu também Sou iluminado Às vezes a verdade É essa Às vezes você Sai de casa Meio Às vezes a energia Não está 100% positiva Nós também Mesmo Tem que cumprir Uma agenda Você vai cumprir Um compromisso Que não é Parece que é festa Mas muitas vezes É trabalho É claro E nem todo dia A gente está bem É total Todo mundo é humano Catarina É isso É exatamente isso Quando a gente está lá A gente sente Aquela sensação De Às vezes Vamos dizer Não chegou bem No lugar Pô Você está meio estranho Às vezes viagem Viagem é uma coisa Que às vezes dá isso Às vezes você vai tocar Em outro estado Uma viagem muito longa Às vezes você não está 100% A sua energia não está 100% Mas na hora que O amigo que está Às vezes lá Apresentando Você encerrando E entra E a galera Pô Na hora que ela Inunda tudo Aí você já sente Aquela energia positiva Aí é muita luz Não tem jeito Não tem como não se doar Total É Naquele momento É maravilhoso É aquele momento Que a gente vira Patrimônio público É Exatamente Mas aí Quais são os objetivos Do Zen Serrano? Meu objetivo De verdade É com esse disco Agora Eu quero muito Fazer Enfim Eu quero trabalhar A parte de clipes Agora Porque hoje em dia A arte está muito visual Não adianta Você ter um trabalho Só Áudio Hoje em dia É audiovisual Não tem jeito Então eu quero trabalhar Muito essa parte de clipe Vou fazer uma enquete Com meus amigos Lá da página Meus amigos e amigas Pô A família que eu amo demais Está sempre lá na página Ela conversando comigo Quero saber Quais são as músicas prediletas Para fazer um clipe legal E Eu tenho um sonho Assim de Enfim Eu sou da caridade Entendeu Então assim Eu acho que Quando a gente Conseguir chegar Num status Bem legal Eu acho que Tem alguns lugares Que eu quero muito Assim ajudar De forma Inclusive fica gravada Isso né Porque daqui a pouco O cara fala isso aqui Enquanto não conseguiu né Daqui a pouco O cara Eu sou artista Não sou política É Fica famosão Não Tem uma coisa Que eu acho que As pessoas nunca vão ver Nunca vão ver Acho que Porque essas promessas São mais para os políticos Do que para os artistas Mas o que você pretende fazer Não Eu tenho vontade Sabe assim Porque tem alguns lugares Que eu vejo Que precisa dessa ajuda Demais E eu acho que Inclusive eu acho que A classe artística Que já está Num nível De mercadológico Falando né Um nível muito alto Acho que poderia Pensar mais nisso Lógico Tem muitos que já tem né Projetos sociais lindos E tal Mas tem outros Que poderiam pensar nisso E não sei por que Não tem esse estalo né As pessoas não tem iniciativa Falta uma coisa chamada Às vezes não é nem A má vontade Mas é a falta da iniciativa né Enquanto dessa iniciativa É negada Enquanto a coisa não acontece Porque alguém Não teve ação né Não adianta a gente Ah eu acho que eu poderia Não a gente Acho que poderia Pode né Tem que começar hoje né Claro Eu vejo muito isso Enfim a gente A gente trabalha também Tá sempre em contato Com muita gente Que poderia ajudar Eu vejo cara Muita gente poderia ajudar E realmente não tem Esse estalo né Da caridade Eu acho que É um objetivo meu De vida assim Isso aí Chegar num nível legal Assim mercadológico Porque aí Quando você chega Nesse nível Você tem grana Pra ajudar também Porque hoje em dia A gente ajuda Com o seu trabalho físico É show beneficente Isso tudo Inclusive meus músicos São muito gente fina Em relação a isso Porque né Quando eu vou Às vezes eu falo Pô galera É um show beneficente Não gente Tranquilo Cachê Pô Tá relax Vamos lá cumprir Essa agenda Porque isso Eles entendem Essa parte Isso é muita luz Por parte deles também Né Eu quero Que vai acabar o programa Eu não fiz isso Que eu deixo sempre Eu sou uma pessoa Que acaba esquecendo Das minhas produções Mas você falou aí Do audiovisual Importante E quero convidar então A todos Amanhã nós teremos Na Casa da Educação Visconde de Mauá Que é nosso ponto turístico Maravilhoso Às 15 horas E amanhã é feriado Nós estaremos lançando O videoclipe Horário de verão Do Arnaldo Torricelli Tenho aí a honra De estar fazendo Essa produção Junto com o Gregorio Bastos Tenho o Coral dos Anjos Na participação E é o primeiro clipe Que eu produzo Eu já produzi Muita coisa nessa vida Mas videoclipe Foi a primeira vez Tenho certeza Que está assim Maravilhoso E às 15 horas E às 15 horas Nós esperamos lá As pessoas Para assistirem E verem conosco As fotos do making of Participarem desse momento Único Para esse artista Que tem o CD gravado Mas está fazendo Seu primeiro videoclipe Então amanhã Na Casa da Educação Visconde de Mauá E sobre a coisa Do social Eu acho o seguinte Também faço Algumas ajudas De projetos sociais Mas a gente Não tem que estar Esperando Muita coisa O Zen Doa o show A gente doa O recurso A gente doa Aqui Eu ajudo os animais E ajudo o projeto social Do morro Do Bruno Gonçalves Cada um pode fazer Um pouquinho A gente não precisa Esperar o momento De fazer muita coisa Não precisa ser Daqui a 10 anos Quando eu estiver Rica, milionária Para ajudar Eu tenho sempre Alguma coisa Que eu posso fazer Por alguém hoje Alguém hoje Precisa de alguma coisa Que possa estar Me sobrando Ou que eu possa Abrir mão Vamos dividir Quando a gente Começa a dividir Com as outras pessoas No mundo A gente tem assim A gente dorme Um sono dos justos Posso garantir isso E Catarina Tem uma outra coisa Você falou Você tocou no assunto Que é muito importante Nem toda ajuda É só grana E trabalho não Existe uma ajuda Que é assim Uma das mais importantes Para mim Que é essa parte Do carinho Você doar um tempinho Seu às vezes Para ir Em algum lugar Mesmo Asilo É um lugar Que é incrível Toda vez que eu vou Em algum asilo Eu acho Inclusive tem um em Minas Que eu sempre vou Toda vez que eu vou tocar Lá em BH Ou em Lafayette Como outra cidade Eu sempre vou nesse asilo E você Às vezes ouvir histórias É engrandecedor demais Para você Você recebe Mais do que dá Nossa Enfim E você doar o seu tempo E o seu carinho Também vale a pena E também é enriquecedor demais Então todo mundo Pode fazer alguma coisa Para mudar o mundo Hoje Nós não temos que mudar O mundo inteiro Só tem que mudar Fazer a minha parte Isso muda o mundo Isso aí Nós temos que terminar Com uma canção Já falamos da página Telefone Vocês peguem lá Contato Zé encerrando Vamos nessa O nome dessa música É Sádica Voltando para o tema feminino Essa música foi feita Para uma pessoa Que maltratou Meu coração Vamos lá É necessário É necessário Olha aquela Do vestido preto De sorriso sensual Observe Apenas observe Nada mal Nada mal Olha a pele Do corpo dela E que vontade De beijar Observe Apenas observe O jeito dela De sambar Sádica Com meu coração Fez mágica Sádica Com meu coração Fez mágica Olha aquela Do vestido preto E que sorriso sensual Éweet mágica É Ó É É É É É É É Obrigado.